Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje aqui eu vou estar esclarecendo algumas perguntas de pessoas que estão fazendo o pirógrafo. Estão dizendo lá que na hora que liga o pirógrafo na fonte, a fonte desarma. Não era para desarmar não gente. Eu vou mostrar aqui agora como é que liga o pirógrafo na fonte do jeito certo. Vocês devem estar ligando alguma coisa errada, por isso que não está funcionando. Essa fonte aqui eu estava usando em outro projeto, é a única que eu tenho aqui, mas eu não modifiquei nada na fonte. Aqui está o fio preto que sai da fonte, o fio preto que sai da fonte e o fio vermelho que sai da fonte. Esse aqui é o amarelo de 12 watts. Uma fonte normal, pode observar que ela não está funcionando, o colher está parado. Agora eu vou ligar a fonte. A colher começou a funcionar. Agora eu vou ligar o pirógrafo. Está aqui o meu pirógrafo que eu já ensinei como é que faz. Um dos fios do pirógrafo, você vai ligando em um dos fios pretos da fonte. Aí é só a fonte, você não precisa cortar o excesso de fio igual eu fiz aqui não, porque eu cortei porque eu estava usando em outro projeto. Aí você ligou um dos fios do pirógrafo no fio preto da fonte e o outro fio do pirógrafo você vai ligando no fio vermelho. Olha lá, podem observar que o pirógrafo já acendeu. E está aceso. Mas, para quem está querendo mesmo fazer o pirógrafo, está bem interessado em fazer o pirógrafo, aconselho a fazer o regulador de temperatura para o pirógrafo. Não é complicado de fazer, você vai ter uma eficiência melhor do seu pirógrafo. E além de ter várias temperaturas, você vai ter como regular a temperatura que você vai querendo o seu pirógrafo. Então, se você estiver mesmo querendo fazer o pirógrafo, aconselho a fazer o regulador de temperatura, que vai ficar bem melhor. Você vai ter um pirógrafo bem mais preciso. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tenho o vídeo do regulador de temperatura aí no canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar o comentário aí na descrição do vídeo aí, nos comentários aí, que eu esclareço para vocês. Beleza, galera?